E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui em João Pessoa. Estou perto de Sky Bar, o bar mais alto do Nordeste. Estou super animado, eu gosto de bar, eu gosto de vista alta, ponto alta. Eu gosto muito de João Pessoa Nordeste, então tem tudo que eu gosto daqui. Então eu vou subir um pouco, eu acho, eu não sei como funciona. Se está lá, nesse prédio ou não. Mas eu vou ver, eu vou te mostrar a vista da cidade de João Pessoa. Vai ser legal, talvez eu vou pedir uma bebida especial também. Eu mereço, eu mereço. É quinta, é quinta-feira, eu mereço. Fim de semana já, quase. Ok gente, eu vou subir agora e fiquem ligados. Ok galera, eu paguei a entrada. Para entrar eu tenho um ingresso. E agora eu vou subir no elevador. Estou animado, estou animado. Ah, mas tem, tem muito peixe, muito peixe aqui. Eu acho legal. 44 andares? Vamos ver. Ok gente, eu cheguei aqui, Sky Bar e andar 44. Mas ele falou que tem 50 andares total. Acho que incluindo o sub e solo. Mas é legal. Gente, isso é maravilhoso. Olha isso. A cidade inteira. Oh my gosh, meu Deus. É muito alto. Eu tenho medo, quase. Não, não, não. Mas é super legal, gente. Eu espero que todo mundo possa conhecer esse bar. É simplesmente incrível. Eu preciso pedir uma bebida, só curtir esse momento. Acho que dá para ver meu apartamento. Way lá, muito, muito longe. Eu preciso de algumas fotos com certeza. Ok, eu vou dar uma olhada no cardápio. Mas os drinks, eles têm comidas. Estou com um pouco de fome também. É isso aí, gente. Sky Bar. Maravilhoso. Oh, é isso. Ok, gente. Eu pedi essa bebida. Água que o pastorino não bebe. Um pouco forte. Mas é bom, é boa. É uma delícia. Além de um bar assim. Oh, eu vi que tem a bandeira brasileira. Bandeira do Brasil, em cima. Tá vendo? Que legal, gente. Que legal. Tem mais andares ainda nesse prédio. Mas é isso aí, gente. Eu pedi isca de filé com chimichurri. Acho que vai matar esse fome que eu tenho. Acho que o pastorino não gosta disso, mano. Não. Tenho certeza. Mas eu gosto. Olha que chegou, gente. Esca de filé. Tem pão. E tem cebola. É muito, muito delícia. Eu vou comer agora. Gente, esse filé é uma delícia. Eu super recomendo. É gostoso. E olha isso. Tem chimichurri. E tem manteiga. Cheio de sabor. Matando a fome de... Quando eu tava caminhando na praia. Conhecendo as coisas. Eu fiquei com fome. Fome real. Entendeu? É muito bom. Eu super recomendo esse lugar. Pra todo mundo. Um pouco mais. Bebe que o pastorino não bebe. Oi. Oi. Água que o pastorino não bebe. Ah, agora eu entendi. Eu prometo que eu não bebi muito, gente. Eu prometo. Aham. Sim. E aí, gente. Tudo bem? Olha o Porto Sol aqui no Sky Bar. Não tem igual. Não tem igual. Eu amei esse lugar. Não sei se dá pra ouvir minha voz com essa música no fundo, mas... Sei lá. Tô tentando. Tô tentando, gente. Então, é meu ótimo dia aqui. Em João Pessoa. Amanhã, como eu falei, eu vou pro Recife. Eu vou ficar em boa viagem. Vou conhecer várias coisas. Se você mora no Recife. Se você tiver dicas pra mim. Por favor, me manda nos comentários. Me fala. O que eu deveria conhecer. Porque... Sei lá. Eu vou ficar uma semana. Não é muito tempo. Mas eu quero conhecer os melhores lugares. As melhores coisas no Recife. Pernambuco. Porto de Galinhas. Eu quero conhecer. Com certeza. Mas eu sei que tem várias coisas. Fala comigo. Nos comentários. Eu quero fazer essas últimas semanas no Brasil. As melhores semanas na minha vida. É possível. É possível com vocês. Abraço, gente. De coração. Eu não estaria aqui sem vocês. Com certeza. Eu já desistiria. Faz muito tempo. Sem vocês. Mas com seu carinho. Com seu amor. Eu estou aqui. Vamos continuar em frente. 200 mil inscritos. É possível. É possível. É possível. Ok, gente. Eu vou partir essa vista maravilhosa. Atrás de mim. E talvez vou tomar mais uma. Só mais uma. Aham. Ok. Minha família brasileira. Até mais. Até logo. Até Recife. Talk to you later. Tchau. 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 Tchau.